Olha, uma notícia urgente, meu povo brasileiro, porque o helicóptero caiu no mar em uma das praias mais conhecidas do sul do país. Quem traz todos os detalhes desse acidente é o Cleiton Ramos, que vai contar tudo pra nós, inclusive pedaços do helicóptero ficaram ali espalhados pela praia. Vejam só, principalmente ali próximo aos banhistas. Situação muito grave, me conta sobre o estado de saúde das vítimas aí do piloto e dos passageiros, meu amigo Cleiton Ramos. Bom dia! Bom dia, meu amigo Marcão, todos que estão acompanhando aí o Primeiro Impacto em todo o Brasil estão bem, respondendo a sua pergunta de imediato. Tanto o piloto, como esse casal de turistas. Tudo aconteceu aqui na praia de Canas Vieiras. A gente tem imagens, viu Marcão? E como você bem falou, uma das praias mais movimentadas de Florianópolis. O acidente aconteceu nesse local que o nosso cinegrafista Dionei está mostrando nesse exato momento. Quem estava na praia era uma cena muito comum, ver o helicóptero voando bem baixinho, porque essa empresa já presta esse serviço, esse tipo de passeio, há quase uma década. Só que ninguém esperava que a queda fosse acontecer. De repente, o piloto, segundo relatos, teve muita competência e ele escolheu justamente esse local pra pousar, viu Marcão? Onde estão essas raias aí? Porque aqui é um local onde sai muita embarcação. No momento da queda, a praia, repito, estava completamente lotada. O helicóptero acabou decolando em um campo que fica aproximadamente a dois quilômetros do local do acidente. Todos os ocupantes estão bem. Uma aeronave com capacidade para três pessoas. O piloto teve ferimentos leves, o mesmo acontecendo com esse casal de turistas. O que sobrou nesse momento? Somente o chinelo da turista, além do susto que ela acabou levando, viu Marcão? A boa notícia é que todos estão bem. Volto contigo aí nos estúdios. Meu querido amigo Cleiton Ramos, grande repórter, trazendo todas as informações pra nós agora. Ô Cleiton, se você conseguir uma imagem que mostra a queda do helicóptero pra nós, pra gente poder ter uma noção mais ou menos se o helicóptero estava voando ali próximo, ali a orla, pra saber qual a altitude que ele estava, até pra gente poder trazer mais imagens aí pro nosso telespectador. Agora, graças a Deus você me trouxe uma notícia muito importante, que todos sobreviveram. Graças a Deus. Essa é a melhor notícia de todos. Agora, acabou pegando todo mundo aí de surpresa, hein, meu amigo Cleiton? Pegou sim, viu Marcão? Principalmente quem estava aqui próximo da orla. Deixa eu aproveitar rapidamente o Cris. Ô Cris, vem cá, rapidamente. Ele trabalha aqui, Marcão. ajudou a socorrer as vítimas. Rapidamente, Cris, vocês estavam acostumados com esse cenário, né? Mas tudo ocorreu bem, né? Graças a Deus. Eu acho que a gente tem muito a agradecer primeiro a Deus, né? Obrigado, viu? A gente está com o tempo estourado, viu? Mas o Cris vai ficar com a gente aqui e a gente volta a qualquer momento com mais informações. Esse é um guerreiro também que ajudou a socorrer as vítimas. As praias aqui de Floripa estão lotadas e principalmente a praia de Canas Vieiras, viu Marcão? Tá bom, Cleiton? Obrigado a você, meu irmão.